Para ajudar empresários brasileiros que querem exportar, foi lançado nesta quarta-feira o Brasil Export, um guia de comércio exterior e investimento. Também há espaço para informações para quem pretende importar e também para o empresário estrangeiro que quer investir aqui no Brasil. Essa empresa com sede em Brasília fabrica equipamentos para portões automáticos. 1% do faturamento é fruto de exportação e a intenção da empresa é aumentar ainda mais esse percentual. A nossa ideia é de crescer muito, muito na exportação, porque é para diferenciar o mercado. Até fica no Brasil tudo bem, mas como todas as empresas, é um dever para a continuidade da empresa diferenciar o mercado. Então precisamos crescer muito mais no exterior. Assim como essa empresa, outras fábricas também querem alcançar uma fatia maior do mercado internacional. Mas nem todas, principalmente as que estão começando, possuem as informações necessárias para isso. Por isso o governo lançou um portal na internet para facilitar a vida do empresário. O site reúne informações em português, inglês e espanhol dos Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento e Comércio Exterior e das Relações Exteriores. São dados sobre oportunidades de negócios, feiras, financiamentos e estatísticas sobre comércio exterior. Para o ministro do Desenvolvimento e comércio exterior, Mauro Borges, a página eletrônica vai coordenar melhor as ações do governo. Esse instrumento é uma plataforma extremamente relevante, porque ela cria uma coordenação de um conjunto de informações que já eram produzidas pelo governo, mas com um nível de coordenação ainda muito específico de cada ministério. E agora nós podemos compartilhar no mesmo sítio eletrônico todo o conjunto de informações relevantes para as atividades de comércio e de investimento do Brasil em relação ao exterior e dos estrangeiros em relação ao Brasil. Quem quiser conhecer o portal, basta acessar a página brasilexport.gov.br